Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sou o Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mojiguassu. Tudo bem com você? No dia 7 de maio de 2024, participei da Parada Poética, que foi uma das atrações da Feirarte, que acontece mensalmente no Centro Cultural José Fantinato. Certamente muitos de vocês ouvem falar desse local pela primeira vez. Vejam um pouco como é a área externa deste monumento cultural durante o período noturno. Caso vocês quiserem conhecer mais sobre o Centro Cultural, sugiro que façam uma pequena pesquisa em minha biblioteca de vídeos. Este prédio foi construído após muita luta e muita cobrança da classe artística local e da população. Eu não estava aqui na época, o campus estava fora estudando e só ficava sabendo dos fatos por fontes secundárias. Hoje, Mojiguassu conta com um pouco mais de 160 mil habitantes. Felizmente, ela pode desfrutar desse belo prédio e seus diversos dispositivos culturais. A Escola Municipal de Iniciação Artística, a Biblioteca, a Sala de Vídeo e também tem teatro, entre outros. Espero que você e sua família passem a frequentar esse espaço.